O que é que é saber? Três comentários! Deixa eu ver aqui o Aprendendo com vocês do Caralhoz. É como sempre a musiquinha... Mas tem uns quatro, não! Este gajo está-me a chantear a cabeça. Olha, matei-me e morri outra vez. Olá, Gonçalo. Vai hoje ao Mensazer pelas 4 ou 5 horas que as atou em casa com bonete. Quem é que disse isso? Eu. Ah, é? Carinha mal. Ah, eu lembro desse vídeo. Como se eu não existisse. Fiz fechar aos vídeos de Agar e do Vinícius. E do Parkour de Mário também. Grande Battle Royale, Vinduin's New Game. Calma, agora só fez uma live com... Com a época. Calma, eu quero ver Dragon Evolution, a minha fazenda. DROGA NA BALUX. Que susto! Olha, já foi lá então. Começou! 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 Olha! Tiger Wild, dois episódios. DROGA NA BALUXION, um! Minecraft Survival Island, um! Cláss Royale, nova série, episódio 1 e a BALUX. Porque as pessoas não deixaram like, então eles não gostaram, então eu não fiz. Deixa a meta de likes no Minecraft Survival. Quatro likes. Deixa like e subscrevam-me. Certo. Não, não, não. Eu agora estou curtindo assim. Minecraft Survival Island. O que é que o Gonçal está a fazer no início? Criativo! Uma droga? Se eu estou tomando a fumar droga, eu não quero ver. Joga-se pela gato, mas... Vinha lá, para comentar em privado outra vez. Vinha lá, para o bom tempo. Vinha também de privado assim, cara. Começou. Oi, bom convívio. Máster PT, obrigado. Cláss Royale. O resto da minha equipa está uma disparável. Que puto. Eu estou uma disparável. Para mim, vamos. Met. 4 likes. Peço que regresse. Eu me volto, já parei. Privado. E... Eu não sei como é que se vira a escada, puto, eu virei-a sem querer, não sei como é que se mete normal Ué, e esse cara está a tentar ganhar o círculo aqui da casa, puto Sai daqui, mano, estás a meter com quem, puto, não sabes, mano Ai, a parede também, mano A minha lábio suma, mas eu não consigo vê-la, puto Rei, deixa eu matar aqui Uma tapa-te, para ver se isto voltou normal Face palm Mas eu sou o único de aqui Já, voltou normal A minha lábio não está funcionado do lado de mim O que está aí, a minha lábio não aparece mais nenhum Gabi, entrando na sala Ui! Ouuu! The 90s boy O problema é que o criador estragou tudo fora a cena de App and Skins era perfeita se viessem caixas mas existou literalmente um rio super caro é terrível a cena de armas tipo o crossbow é estranho tipo ele custar 800 robux poderia ser o Evo o Ivozal mata o Ivozal mata o Ivozal está aqui ele está a andar sobre vou recortar coisas a mim rato tu ainda não tens a o Ivozal mata Estou levado as costas, Buds. Oh, mano, que fã. Oh, o gás vai a puxar até. E... Ah, estou a ver agora que estou levado as costas. Estou levado as costas. Estou levado as costas. Quase que mudasse. Tem menos lá que estou a funcionar, mas... Ninguém quer saber. Tito! Estou. Você não está mandando nada na bola. Ah, tu não queres ver o que é bola? Ah, tu não olhou bem isto, mano. Falhei. Tem que ser assim, ó. PÁ! Isto está com medo de ele. Bimba! Siga a dizer. Estou na hora que tu falha assim. Ah, o gás matou. É bem fácil. Quando tu tiveres a... 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 Eu tenho 2.360 e matei-o de... Fogo, já viste? Ok, ué. Shit! The Battlegrounds. Com o resto. Eu já volto. Eu vou fazer necessidades. Boas. Na verdade, vou levar o lixo. Meu pai. Puto. Não sei o que se passa. Está tudo fodido. Sabe porquê? Porque eu estou-te a dizer. Mas se tu não fazes, entra no meu lobby. Quê? Entra no meu lobby. No meu server. Que é para irmos 2. Eu não estou a fazer live. Espere aí. Sim, eu não estou a dizer para fazer live. Só estou a dizer para fazermos 2. São todos os botões. Eu estou a conseguir. Assiste? Estou a acertar no freedom e no server. Entraste numa partida? Entraste na playpods. Entraste no deploypods. Mas já estáes aí à espera? Ah, ok. Já faço. Já entro. Deixa-me só... Já entrou uma partida? Toma! Já entrou uma partida. Pima. Deixe estar meio tão overpowered. Ok, vá. Bora. Eu me quigo. Eu ia para aí porque esqueci de trazer o quiz que é para ver os comments. Já vem. Sabe por aqui que ora... Que uma volta já SFD! Gaby. Diz Querem entrar lá a fazer luz? Isto está bem diferente É lá Olha, entra no Brasil Royal, pude Cara, eu estou bem a fazer Alarm Pude, tu agora já podes fazer isso E voltar para o estresseiro normal Pude, está bem diferente Olha aí, entra Olha aí Olha aí Olha aí Estou te mandando a pedir Ou isto? Gabi Gabi Ah, ok Entra aí, estou te mandando a pedir, pude Não estou a perceber o que caralho estás a dizer Ela está me ouvindo? Estou Estou, agora estou Agora já não Estás a falar não sei, porque eu não estou te ouvindo Portanto, já Espera aí Estás a falar não, caralho Ah, agora sim Aceita o pedido, pude Estás a falar não, caralho Eu ouvi Eu ouvi o meu e-mail Eu ouvi o meu e-mail Eu ouvi o meu e-mail até, pude É Anda, vai Entra aí, ó Conas Quê? Sai já ali, pá Está bem diferente, pude Está, assim está fixe Assim está fixe Com 15 mil Com 15 mil, comprei Não quero Não aprecio muito Kiwi Controla-te, controla-te, controla-te Calma Controla-te, devagarinho Isso, exatamente Sinta melhor O que é isso? Eu ainda não sei ficar muito bem, pude Mas já, dá-se um bocado Estás a estar aos meus ouvidos, mas pronto O Dinis, cara de pinis Nunca mais vai A Alice foi cagar, mas depois, no final, a Alice tinha ido levar ao lixo Tá, bora Ok Tive aqui numa live Bora aqui? De onde? Bora aqui nas... Estás vendo aquela cidade antiga? Nós caímos boas vezes Oh pá, eu não consigo marcar Que é tipo prédios tipo... É casas e um prédio Aqui à frente Já sabes? Eu não consigo marcar Diz Ok, bora, bora Eu vou aqui no prédio Estava aqui a falar Ué, tinha um microfone de live Ué, tinha um microfone de live Ah, Dinis, chama a cena? Aprendi-se que há mega lover em... Na flow Ok, como era? Ninguém quer saber Ninguém quer saber O meu personagem está branco aqui é... O meu personagem está aqui branco, tipo ok Olha, Lina, nem sequer Quero que... Perguntar, mas... Estava uma bosta, mas pronto Alô, Dinis Olha, estou que susto a ver Ah, já está Rosala a cantar O candas a peito biii Lá, uá, uá, uá Você sabia o... Estás a ver o Glicin? Ai, o Glicinas No Fórum da Avena Antes havia lá uns cinemas Agora, nesses cinemas fizeram uma FNAC A sério? Já, vai abrir Já não vai ter mais cinemas? Há no Glicin, é só O que também é o tamanho dessas? Ninguém quer saber Ninguém quer saber nisso, ok? 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 Porquê? O que é isso que estou a pensar nisso? Gonçalo, sabias que a tua SMG é épica? É uma R Eu sei, eu sei, eu sei Só que tipo, esta arma tem um bug Tipo, tu disparaste sem mirar Os tidos vão certinhos, então também podes usar como SMG A sério? A sério? A sério? Entrei Ah, também, o mapa já abriu Bora lá para o meio Bora tipo, para aqui Bora para os contentores Zonares? Zonares é É tipo, a sério fecha muito mais rápido Acho que tu podes renascer, pelo que eu vi, acho É tipo um... Como é que eu digo? Espera aí, estou a falar com coisas É como se fosse deadmatch, só que com Zona É como se fosse deadmatch, só que com Zona É como se fosse deadmatch, só que com Zona É como se fosse deadmatch, só que com Zona Onde é que está o Dini? Onde é que está o Gabi? Depois tu morres Bora para aqui, Gabi Peste a fábrica É Basicamente Mas eu levo para o teu criador Olha, eu tinha aqui uma... Tinha aqui armas O Gonçal também tem a pensar que ele... Pui, eu também tenho a pensar que ele... Pui, eu também tenho a pensar que ele... É o que eu digo? Se me aparecer alguém à frente, eu vou de SMG Não me o visto SMG barra... M4 Tem gajo afeito que eu estou a ouvir Não é Sniper, não é Sniper Não é Sniper, é uma AR com mira Ok Que merda Se acha mais... Tchau Eu vou ficar aqui Acampar Acampamos na seite Tchela Arminha azul ali Deixa eu ver qual é Sniper Olha, faite lá o fundo O que é isto é só? Renteriza Olha eles ali Pode disparar? Não, não, não Eu te esperei mas é porque eles estão longe então eles não conseguem ver lá muito bem a chuva Ok, vamos usar o rift rápido Estão lá de lá Vai para a ponte, vai para a ponte Não disparas, não disparas Vamos rápido para a ponte Isso, acertando o tiro do céu Já, eu sei Por favor, Gabi já conseguiu Vou levar dois coisas Estou a ouvir 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 Vamos lá Vamos lá Estava ali uma pampa Aonde? Já o fiquei Oh E tu, a sério? Tu és o burro Podia ser ficado com uma pampa e ficas com o drongan Tu acertar ti O que? Já acertá-te? O que? O que? Ou gastaste-te por o meio da paredes Mas pronto Didi? Estou assim? Estou apaçada aí Ya Porra Gabi, não comeces com isso Ninguém quer saber se sabes tocar flota ou não. Gabi, essa é a control. Come on. Olha, fixe era se sentasses alguma coisa. Ah, ok, peraí. Google, peraí. Vê agora. A live está apogada, não funciona, porque eu acho que iluminei uma live e já não pode ser live. Não, tem uma ideia por causa disso. Não sei se fixa tudo. Vocês precisam de ser carregados por mim, né? O Diniz aí das skins. Ninguém quer saber se sabes como é que é. Tudo, tudo, tudo. Porque você é, você é a reason why my head's telling. Eu acho que hoje era um vídeo importante. Eu acho que o Diniz tem que ver aquele jogo que é tipo fazer um assalto. Vamos jogar a sério. Está bem? O que? Diz? Vamos jogar a sério? Um vídeo para 20 minutos. A sério no entry point. Ok, depois fazemos isso. Bora para aqui. Quando é que te voltas, Diniz? Diniz? Está bem. Está bem. Estão aguentando isto. Isto deve ser um bocado seca para ti. Um bocado, Zé? Pronto, essas férias que eu fui até para... Tipo, deve ser fixa, mas depois deve estar um bocado secante. Eu vou cair neste aqui. Essas férias que agora eu tive de uma semana, que ele foi ao que eu sou e tudo foi bem épico. E pronto, fiz. Estava aqui na quarteira, mas amanhã vou por causa do meu pai. Por isso é que eu estou combinada de fazer cenas de coisas, tipo o Rodrigo, já vem dormir na minha casa e depois eu vou a Adele, vai ser dois dias. Depois eu dei vir às praias. À barro, caramba. Eu gostava de ela passar a caminar. Eu vivi na minha casa, eu ir na casa dele, mas nós ainda não sabemos. E eu aproveitava aí também. Tem gajo na minha casa, acho eu. O Gonçalo pode fazer ele na party, como é que é? Mas estas vezes não convides, o Martim. Olha, eu matei aqui um gajo, Gabi. Só que ele estava sozinho. Este gajo era terrível. Olha gajo nesta casa, olha gajo nesta casa. Não sou eu de certeza? Ah, ok. Não deu. Estela. Uiiiiiii. 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 Bora, bora, bora. FBI, open up. Isto não é R, qualquer C, não só tem que shopping mesmo. Está aqui um gajo que eu sei. Eu vi. Eu não sei se eu sei. FBI. E linhas no ar. Bora ver nesta casa. Uiiiiii. B, S, com o E, já está aqui pequenina. Não, 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 não. Voltei a jogar para o K, é muito bom. Ninguém quer fazer o G. O que é que está a jogar? Para a competição, como é que foi? Peraí de volta, está aqui um gajo. Peraí para mim e todos. Eu tenho que estar de me engano, mas eu tenho que estar de me engano para os teus jogadores. Mas tu tens lá baixo! Ah, eu não sei. Rãn, eu vou passar lá, rãn! A live of Tindyland. Anda lá, Gabi, e tu sabes Fortnite! Eu vou passar lá a carregar-te. Ah! E eu vou passar lá no mundo, ah! E eu vou passar lá no mundo! Ah puto, come on. Vai em Gonçalo. Um finalizou. Finalizou-se. Gonçalo ainda consegue virar-me. Olha, tinha um em cima de mim e o outro... Retiro-te. Ah, não deu. A minha Shotgun só dava 11 puto. Ah, que suspense. Não deu alguma nada, olha para isto. É o Mister de Fogo para o Esclare. É o Mateus. Uau. É a mesma soma da WP90. Olha o que é que aconteceu, puto. Minha tela está tipo... a mostrar o céu. Olha, eu vou sim voltar a entrar. Eu não acredito. 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 Eu quero ir Battle Royale, puto. Ah, já estou nível 33. Faltam-me 2 níveis para desbloquear a capa. Eu não acredito. Agora não estou a conseguir ir. Espera aí, vou ter que ir. Não. Ah, isto está ali com kits agora, puto. Espera aí. Eu estou a ouvir tudo. What the hell, puto? Espera aí. Eu estou a ouvir tudo. What the hell, puto? Ok. Vou me matar aí e já vou Battle Royale. Eu estou a conseguir ver por dentro das construções, olha. Ali tem um gajo. E aqui tem outro. Vamos a 56. Aquele gajo ia-se matando. O meu personagem já está a voltar, então... Espera aí, já está quase a voltar. Não sei se eu vou ouvir. Vou fazer um vídeo, Igor. Puto que vontade de matar este gajo. Olha, não fui eu. Quem te matou vai morrer. E eu também. E ele dançou. O que vai você, girl? Exatamente. Vai, Gabi. O que não estás aqui? Você não estás a aparecer. Gabi. Gabi. Não. Dinis, olha o que eu te vou mandar a ferro. Não, o de hoje eu vou dar fisco, tens de desenhar, a fazer ceninhas, ah, eu tenho, ontem, eu agora aprendi, eu tenho, 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 eu tenho uma cena no Discord, que eles não vão dar códigos, só tipo, se não meter o código rápido, não consegues o código, eu meti, eu ainda ganhei a ser Robux, não fazia nada, Dinis, eu tenho que mostrar, Dinis, eu tenho que mostrar uma cena, queres fazer o que, eu quero te mostrar uma cena, só que tipo, eu não sei se tu segues essa conta, ok, manda a mim depois eu sei, eu não tenho a certeza, se calhar segues, é um que é Eclipse, não, não, não para, ok, tu é que faz boazinhas, até não estou a conseguir ir lá, pute, vou far mais Facebook, eu estou a conseguir ir lá, estou a conseguir ir lá, vai para até lá tudo, vai para ação, talvez, oh velh, está treinado, e vamos pegar outra pergunta, só se não na super nada já deu rentro? eu estou a conseguir, eu vim em 20rets? Entra aqui, menta-me. Que horror! Entra aqui, menta-me. Entra aqui, menta-me. Entra aqui, menta-me. Não, 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 não estou a conseguir. Já, já, depois eu vou dizer-te-se. É o gajo tipo assim, se tu fizeres uma elevação com aquela senhora das barras, dou-te 20 euros, o gajo abaixa-se, aquilo escorrega da monstra no peito, e o gajo caga-se todo. Estão-se todos a rir. Entra aqui, Ana. Isso é um fancode. Epírito que é. Do Hydro, do Depósito, do Financer, do Alicum, do Blacksite, do Blacksite, do Blacksite é fadido. Da Blacksite, ah ok. O Lobby. Não disse para tu tocaste lauta, disse para tu criares o... Cala. Oh, chapada. Efeitos especiais. Mas me fazia corrupção. Tá, entra. Vai parar. Oh, Guaçá. Por e que tu vais fazer um nível de um banco, mesmo na violência? Não, não, não. É bom, é de vez que eu vou dar filho, porque quando compramos shotguns, vamos armaduras. Sei lá, tipo assim discreto. Agora entrar a polada e isso tudo aqui... Não. Não, 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 não. Entraram o posto de sacos, fora. Ai, gente, olha. Aqui os guardas, todos os guardas... Espera aí, eu não estou conseguindo sair. Eu não estou conseguindo sair daqui. Eu nunca sei... Ah, ok. Eu já ganhei um fato, pô. Tu pensas que o quê? Que é na tua casa? Onde é que tu estás, mano? Ah, ok. Eu já saí, já me tenho um guarda, já voltei, já tenho a... Ah lá. Ah, ok. Eu também tenho que fazer isso? Não, não, eu acho um fato. Não, eu faço, não há problema. E as vão me encontrar e vão se preparar. Ok, então, anda, vai. Ok. 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 Ah, tá alguém te viu. A sério. Onde será? Fogo, eu estava aqui. Caralho, foi o Gabi. 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 Foi eu, né? Fogo, Gabi. Só fazes, né? Agora vamos ter que rec... Uh... 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 Eu tenho que ter... Olha... Olha o que eu escrevi lá em cima. Bem-vindos. Oh meu. A S. A S. A S. É Pierre. Ah. Bem-vindos. Oh meu. A S. É Pierre. A S. A S. A S. A S. Bá. Vai aí. É onde eu vou atrás de ti. Cuidado para... Tu porque é que a mim eles vêem-me a ti, não? Não. O X. 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 É, quase que aposto que eu vamos perder por causa de Gabi. Summon spot Gabi Gabi 10. É, né? Sempre foste tu, Foto. Não joga nada. A culpa é sempre tua, Foto. É, agora fui eu. Agora fui eu. Ninguém te perguntou, Foto. Foto. Eu vou pegar esta cena, Foto. E vou começar a... Vai começar a fight. Ah! 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 Eu preteste Gabi! Eu preteste! Comeiro de coração! Comeiro de coração! Comeiro de coração! Oi! Fui quicado! Foste? Fui. O que? Sei lá. Fiquei. Fiquei. Foi dos... Provavelmente estavas com internet franca ou alguma coisa assim. Não, estou a brincar. A cena é que o Gabi disse que me ia fazer isso, então eu saí para ver se um... Ah! Eu não ia ficar! What the fuck! Ah! Tipo é melhor não! Iluminei! Dinis! Fiquei. 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 Estão gol só, queres jogar o de Final Star? O ou? Ok, bora... Fiquei. 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 Deixa-me pensar... Fiquei. Eu sinceramente não estou a jogar isso... Fiquei. T Pengensão. Sabe o que? Porque eu acho que vou jogar construa um barco com blocos De alguém? Eu acho que vou jogar construa um barco com blocos Acho que vou jogar a história de Taekwondo 2 Speed Simulator Epic minigames em português Espera ai Oh Dinis Ah Já viste no Lumion Gabi Tu não já ouvi-te? No Lumion Já saiu o trailer Já é isso E por causa disso Eu já consegui um lendário É né? Tu tiveste boa da luz Tu pôs-te grande empurrada Não, provavelmente o gajo pode ser youtuber Porque literalmente os criadores de Lumion estão a dar grátis a todos os youtubers Eles chegam lá e ficam a picar o web E depois fazem F*** eu também quero Eu também sou youtuber Eu quero ser youtuber Eu tenho 50 subs Eu tenho 43 ou 42 não lembro Eu quero ser youtuber F*** eu não sei como é que você sabe Eu não sei quanto é que o meu tem E o próximo eu quero ser Tau Bá Tu não é gata fixe Só que eu já não tenho que fazer nada Tu tututu Tu tutututu O projeito por cá os dois gajos que cozinham é tal Mata batida Mata batida Mata batida Mata batida Isso mesmo? Tipo do texto Tec clicar acenas no rato Mescher o rato Sabe que eu gosto disso? Fixe Cala. Os outros... deixa-me o que é que eu sou o nome do fã de copo. Ah, eu já me recebi. É o engraçado. Como filha da puta? Como é que está? Como é isso? É também este. Espera aí. Para que eu... não sei se não seguís, mas tipo... Se tu não seguís, não peças para seguir. Caga. Isso é uma ameaçada. Eu comecei a me rir o bué de madrugada quando... Ah, então é você que passa... Lebsle, Klesle, Kremistrop. O que você está falando, louco? Você que passa aquela doença lá. Até eu olhei a ver isto. Eu não sei se você também segue gestos. O problema é que não sei quem é que é muito bem. Esse caso não é do... Do Stranger Things, já. É. É, agora sim. Aquele do meme é bem rico. Se não é que eu não te consegui mandar aquele, putz. Aquele vídeo que eu queria, putz. Vou tentar outra vez. Ah, está aqui, está aqui. Não é este o vídeo, mas é este o site. Então, se eu for ao site, se posta... Não é? Aquele do vídeo que está aqui. Deixe-me ir para aqui. Ah, sim. Eu tenho de seguir. Tanto, tenho de seguir. Tanto, tenho de seguir. Tanto, tem de seguir. Tanto, tem de seguir. Carcrasher, não sei o que eu estou a falar, quem quer saber. Tipo, maluco, maluco, imagina maluca. O que é isso? Bolsar, olha para este vídeo. Tu saibas o fancode. Gonçalo, queres jogar o jogo mais à toa da tua vida? O jogo mais estranho mesmo, queres ou não? Espera aí. Manda aí, Dinis. Quando quiseres. Já te mandei. Dinis, conheces o Slipk? Doer a saltar de... Não, não mandaste. Dinis, conheces o Splitting Point? Hã? Conheces o Splitting Point? Não. Ok, o jogo está a falar agora bem na live. Vou só voltar a fazer live aí. Mas é engraçado o jogo. O que é que faz? Andas para o que queres, faz o teu teste, tem máquinas para tu andares. Mas é maluco. O teu personagem é a coisa principal. Acho que é aquele lado do gajo que tem as pernas soltas. Não! Ok, então já fiz. É verdade, filho. É que ainda não era o shine. Nã, não conheces as pernas soltit Cla Cardano... É verdade. Claro! Eu quase subi pro planeta. Almeida é o que estava andando contente. Estou vivo o o planeta, mas ok. Mas tard now is the weirdness it in. U dataset. Para mi tino... eu não mandaste. Depois qualquer coisa eu digo-te. Já entraste no salão ou não? Não. O que é que eu teria de entrar? O que é isto? Power Simulator. Ah, é de espírito. Eu sempre gosto. Ah, isto só é tipo daquelas merdingas que vão morrer em uma semana. Por acaso já está na topada de tempo. Dinis, vai ver ao live o jogo que eu vou jogar. Ok. Deixa eu ver a live do um salão. Me mandei a... Já sabe? A live. Está a carregar o jogo. Ok. Ok, está sem crédito. Sabe o que é que é? O que é isso? Ai... Ai a puta... Ai... Já... Está ligado para mim? É aquele joguinho que tu disseste é robôs e alminhas. Poligones. Poligones. Ai puta... Ai puta... Que saudades. Olha, tenho uma caixa. Eu era o... Eu vou ver para lá e não sou. Ok. É isto, mas é ok. Olha aí. Olha aí. Eu vou ter de ir para a praia. Uma sala... E volto às 8, ok? A 10, a pé ninguém é. Eu vou... Espera, espera, espera. Diz. Vou compartilhar a tela, ver o que se passa. Espera aí que eu também quero ver. Ah... Ah, espera. Ah, esquece. É... Saí fora do mapa. Eu tinha tipo... Estava uma parte do corpo numa parte de uma puta. What? Este jogo é muito difícil. Tá, ninguém quer saber. Essa coisa é muito difícil. Você. Se... Póli. Se... 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 Morri. Morri, mas saí antes do tempo, ao acabar. Porque eu sou f moro. Sinceramente, eu não estou a ver assim em jogos assim, tipo sei lá. Em primeiro lugar